Eu vivo no meio da floresta amazônica, divido de Amazonas e divido de Roraima. Para nós, de Anamama, é uma terra só. Não tem divisão. Porque esses brancos inventaram para dividir cada pessoa usar. Então, para nós, nosso criador, o Mamo, ele só deu uma terra para nós tudo. A luta pela sobrevivência do povo Yanomami fez de Davi Kopenawa um dos líderes indígenas mais importantes do Brasil. Liderança reconhecida e premiada, inclusive no exterior, até pela Organização das Nações Unidas. Em viagem recente a São Paulo, ele conversou com a equipe do Repórter Eco. O encontro foi promovido pelo ISA, Instituto Socioambiental. Davi Kopenawa me mostra nas fotos a aldeia onde vive, ao pé de uma grande montanha, em meio à floresta amazônica, no município de Barcelos, no estado do Amazonas. Para chegar lá, só de avião. Essa montanha é sagrada, não pode derrubar, não pode tocar fogo, porque nós, Yanomamos, sabemos preservar. O povo Yanomami se distribui pelo norte do Brasil, na divisa com a Venezuela. Do lado brasileiro, são perto de 20 mil índios, que vivem em aldeias nos estados de Roraima e do Amazonas. No país vizinho, são cerca de 17 mil. Aqui no Brasil, os Yanomami tiveram sua terra demarcada oficialmente em 92. Davi Kopenawa teve um papel importante nesta conquista. A nossa terra foi reconhecida com o governo federal e foi demarcada, amolocada e registrada, mas não está garantida. O líder Yanomami se refere aos garimpeiros, que há muito tempo invadem a área indígena em busca de ouro. Os garimpeiros foram dispostos do governo, mas eles voltaram. Então, eles estão poluindo nossa floresta, poluindo nossa terra, nosso rio, nossa saúde. Nós queremos que o governo federal tire o carimpeiro da terra Yanomami. A gente sempre fala com o FUNAI, sempre fala com a Polícia Federal. Eles deixam muita dificuldade. Yanomami fala que a floresta é uma riqueza do povo para viver bem, com saúde e paz. O espírito conservacionista e de resistência desse líder nato, talvez seja mesmo uma garantia para o povo Yanomami. Garantia da floresta em pé, da terra produtiva e da cultura forte. Essa aqui é a minha luta para não deixar morrer a nossa língua, não deixar morrer a nossa cultura. Essa cultura está inteira. Está inteira da vida. E a minha luta para não deixar morrer a nossa língua, não deixar morrer a nossa língua, não deixar morrer a nossa língua. Graho! 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 Graho!